Nos tempos feudais eles chamavam os melhores cavaleiros, os lutadores de campeões, que podiam representar uma causa ou um reino e muitas vezes decidiam disputas e impasses com batalhas, brigas entre dois campeões. E o lado do campeão vencedor ficava com a razão. E se por um lado os limites territoriais mudaram muito de lá pra cá, o sentido da palavra campeão nem tanto. E hoje na maior liga de combate do mundo, o UFC, onde estão os cavaleiros do século XXI, o segundo maior reino, o mais importante do esporte MMA, o Brasil não tem nenhum campeão. Sim, temos três cinturões com duas campeãs, né? Jéssica Andrade e Amanda Nunes estão nadando de braçada, mas campeão desde junho de 2017, quando José Aldo Júnior foi nocauteado por Max Holloway, não temos mais. E se começamos 2019 bem esperançosos, com as chances principalmente de Marlon Moraes, que disputou o cinturão dos galos com Henry Cerrudo, inclusive chegou a ser favorito, mas caiu, foi nocauteado pelo atual campeão. E Thiago Marreta que bateu na trave, por detalhes, não venceu o bicho papão John Jones. Agora a chance de terminar o ano corrente com ouro na cintura é praticamente zero. Só não digo zero porque já vimos alguns milagres por aí. Isso porque o único desafiante número um que temos posicionado no momento é Paulo Costa, o Borrachinha que carimbou o tarot shot depois de bater Ioel Romero no UFC 241. A chance só não é um zero redondo porque existe a possibilidade de uma lesão afetar Israel Adesanya ou Robert Whittaker, e um dos dois não chegar 100% para o UFC 243, que rola no dia 5 de outubro. E aí Borrachinha seria o substituto natural e se vencesse seria campeão. Por mais que o histórico do Robert Whittaker seja dos mais complicados, o atual campeão já se retirou de uma porrada de lutas, o problema é o Borrachinha estar pronto para o dia 5 de outubro. Em primeiro lugar, ele recebeu uma suspensão médica de 180 dias por suspeita de fratura no pé. Além disso, em entrevista para a Tatame, ele disse que saiu desse campeão todo lesionado, que foi uma guerra completa, costela trincada e cheio de problemas físicos. Dana White, presidente do UFC, abordou ainda outro ângulo, perguntado se o Borrachinha seria o substituto oficial para essa luta, ou seja, o UFC pagaria para ele para bater o peso no dia 5 de outubro, ele disse que não, que vai pagar passagem para o Borrachinha estar lá na primeira fileira para assistir a luta em loco na Austrália, mas que a chance dele bater 84 quilos com um mês e 15 dias de sobreaviso, fazer todo o trabalho para perder tanto peso, é zero. Vale notar também o trabalho da Comissão Atlética da Califórnia, que divulga o peso com que os atletas lutaram no dia do evento, não só o da pesagem no dia anterior. E sabe quanto o Borrachinha estava pesando para a luta contra o Yo-Yo Romero? Estrondosos 97 quilos. O cara ganhou 13 quilos em pouco mais de 24 horas. Deu para entender qual é a chance dele tirar isso tudo de novo até o dia 5 de outubro? Então, olhando aqui no horizonte, não há qualquer outra esperança. E até se a gente alongar um pouco o prazo, olhar até 2020, o cenário não melhora tanto. O peso pesado, por exemplo, por mais que tenha sido obliterado por Francis Engano na última rodada, o Junior Cigano ainda é o terceiro da lista e deve pegar o russo Alexander Volkov no dia 9 de novembro no Fight Night Moscou, uma informação trazida por um veículo russo. E se ele vence o Volkov e tem outra boa vitória em meados de 2020, fica muito bem posicionado. Acontece que o timing não ajuda muito o Cigano, porque eu acho que vai ter a trilogia Daniel Cormier e Stipe Miotic, e depois disso você já tem o Francis Engano posicionado esperando. Mesmo que se o Verdun voltar e lutar com o Francis Engano, o vencedor dessa luta estará na frente do Cigano. Já no meio pesado, aí sim, temos dois candidatíssimos a campeão. Thiago Marreta, que deve estar 100% voltar a lutar lá pro meio de 2020. A gente sabe que ele não vai ter a revanche imediata, o Tyroshot contra o John Jones vai precisar vencer mais uma luta, mas se ele volta no meio do ano e vence bem, provavelmente pro final de 2020 ele pode ter outra oportunidade. E o Johnny Walker, que vai pegar o Corey Anderson no UFC 244, no dia 2 de novembro. Se ele vence o Corey Anderson, ele não tá com o Tyroshot ainda. Mas ele já vira top 10, vai ser o sétimo da lista, e com mais uma boa vitória também pode chegar. Então a chance do Brasil ter um cara disputando o cinturão até 93kg lá pro final de 2020 é bem considerável. No peso médio, além do Borrachinha, Jacaré e Cara de Sapato vem de derrota, e o Anderson Silva possivelmente vai se aposentar em 2020 e deve ser o último ano da sua carreira. Na categoria até 77kg, Rafael dos Andes ainda é o quinto da lista, mas já perdeu pra três caras que estão à sua frente e não vai ter mais oportunidade. Demi Amaya também possivelmente será o último ano da sua carreira, e o Eliseu Capoeira e o Vincent Luke são o décimo quarto e o décimo quinto da lista. A julgar pelas oportunidades que o UFC dá pra eles, não é só adversários desranqueados, não vão chegar tão cedo. No peso leve, Edson Barbosa é o sétimo, mas já perdeu pra quatro caras que estão à sua frente na lista, então a chance de chegar em 2020 também é zero. Charles Dubronx é o décimo segundo, mas ainda também não venceu nenhum peso leve muito relevante, então ainda precisa se provar contra um top 10 ou um top 5. Espero que o UFC dê ao Charlinho essa oportunidade. No peso pena, a gente tem o Renato Moicano na nona posição, mas vindo de duas derrotas consecutivas, vai precisar vencer aí 3, 4, pra voltar a sonhar com o cinturão. Tem também o José Aldo, que a gente não sabe se vai ou se fica. Se fica, chance muito remota, nocauteado duas vezes pelo campeão e com derrota pro desafiante número 1, o Holloway e o Volcanoch. Agora, se ele vai pro peso galo, consegue bater 61kg e não morre no processo, ele tem sim alguma chance. O problema é que a competição ali é muito grande. A espera do campeão é encerrudo, tem Peter Ian, Cody Sanhegan e Aljamain Stanley, os três vindo de séries importantes de vitórias. Tem Dominic Cruz esperando, tem Uriah Faber voltando com vitória, tem Frank Edgar, que já anunciou que vai baixar de categoria. E a má notícia pro Aldo é exatamente a mesma, a má notícia pro Marlon Moraes e pro Pedrinho Munhoz. Ambos vêm de derrotas e tem que lidar com toda essa competição. Pra finalizar, a gente tem quatro pesos moscas no top da categoria. O Bontorim, o Formiga, o Davidson Figueiredo e o Pantoja. Acontece que o Pantoja perdeu pro Davidson, o Davidson perdeu pro Formiga e o Formiga perdeu pro Benavides, que tá esperando o Tyroshot contra o Henry Serrudo. Essa categoria vai andar muito devagar por ter o mesmo campeão da categoria de cima, né? Então o Serrudo, se ele bater o Joseph Benavides, ele só volta a defender o cinturão no peso bosca, talvez em 2021 ou no final de 2020, porque a agenda dele vai ser mais complicada com 61 quilos. No curto prazo, leia-se aí, até o meio de 2020, não dá nem pra dizer que o Borrachinha é a melhor chance que o Brasil tem de ter um campeão, porque ele é a única. E se a gente alongar pro médio prazo, o Borrachinha segue sendo uma das melhores. A verdade nua e crua é essa, considerando que o Borrachinha provavelmente não será favorito nem contra o Adesanya e nem contra o Ita, querido Johnny Walker e o Thiago Marreta numa segunda oportunidade, também não seriam contra o John Jones. Então a pergunta que eu deixo pra vocês é, o Brasil vai voltar a ter um campeão no curto, médio prazo? Se a resposta for sim, quem será esse cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela companhia diária aqui, estamos chegando a 130 mil inscritos. A minha meta pro final do ano é 150 mil, então vamos ver se a gente consegue bater, se vocês puderem compartilhar, curtir, fazer todo aquele trabalho de promoção. Eu agradeço muito a todos vocês. Então a gente se vê na próxima resenha. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.